Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não tem como competir com esse cara Esse cara aí rouba, rapelão, mano Aí, ó, o círculo no meio Ah, vai se puder, mano Os caras tem que ser muito sem vida, mano Olha lá, mano, eu vou começar com o Scout, velho O que é Scout? É essa porra desse carro conversível aqui, ó Ah, eu tô com o véio também Acho que todo mundo tá com o carro véio, pô Quer andar de carro, véio? Acelera, se você destruir caixa, ganha ponto Cadê tu? Eu matei um e morri Morreu? Uhum Coisa boa, pelo menos tu foi em vão Carro muito ruim, mano Jogo de filha da puta, mano Agora eu pego esse corpo Esse cara não tem o que fazer não Ele pulou, foi lá embaixo Eu vou lá pra baixo Com o meio do fervo, né Quero ver se acha um caminhão Cara de caminhão, velho Puta que pariu Mano, é duro contra três nível 500, tá ligado? Tu derrubou um, tu derrubou um Ai, caralho Contou como outro Ai Toma Viado Tipo assim, tu colaborou 100% pra derrubar o moleque, tá ligado? Ué, aqui apareceu que eu não matei nenhum ainda, mano Não, é porque tu bateu no cara E o carro do cara que bateu no outro Aham É, roubou aqui o sapato, cara Só tem os dois? Só os dois Aham Xuxi, agora lascou Sempre aquele cara pega um caminhão, mano Como que pode? Hack Ah Com esse level aí, não duvida é nada Ó, ele para, mano Pra esperar Ah, tá vendo que os caras batem de costa, mano Acho que de costa dá mais impacto, tá ligado? Quando você bate de ré Saberemos Nossa É, quando você vê o cara de caminhão certo, você bateu na lateral lá Mas esse que tá de caminhão e é outro agora Não é aquele cara, não? Né O que ganhou a passada foi o nível 593, esse aí é o 431 Entendeu Não muda muita coisa não, né? Passada aí Nossa, assim Ó, ó Xuxi Derrubou Caralho, caralho, caralho 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 Não vai Ai, me matou Nossa Caralho Cara, jogou bem agora Essa foi bonita Ele peitou Peitou, cara Ganhou uma kill Ganhou uma Ganhou uma também Então, matei alguém Tô nível 4 Tô nível 16 Tô nível 16 Meako Ele peitou